Olá amigos, aqui é Fernandão. A gente está aqui no Presidente Vargas, estádio Presidente Vargas, onde vai acontecer um show do padre Reginaldo Manzotti. E aqui a gente está no palco, um palco tipo 360 graus. A banda já está chegando aí. E eu vim mostrar hoje aqui a parte da sonorização que está montada bem diferente do tradicional, a gente está acostumado em PA. O PA está aqui, é da empresa Kingson. Vocês podem ver como está montado o sistema. Ele está cobrindo toda a área do palco Presidente Vargas. Aqui todo mundo vai receber um som praticamente igual. Vamos subir aqui no monitor. A banda já está fazendo seus ajustes aqui. O Rodrigo já está aqui na parte técnico, tem um alemão também. O Eduardo está ali na House Mix, lá na Sombra, na Vida Boa. Aqui é o monitor com a M7, o sistema do padre aqui já está todo pronto. E aí galera, estamos aqui com o Márcio Buarque, proprietário da Planeta Estruturas. E é Planeta Som também? Não, não, som jamais, som não dá para mim não. Como é que está montado aqui o sistema, Márcio? Cara, todo o projeto aqui foi do Eduardo, do Rei Leão, da Kingson. Está ali fazendo o som pelejando ali. Ele fez o projeto para a gente executar, que são 900 metros de piso de público de campo. São três lotes de 300 metros, na lateral, atrás e na outra lateral. As torres do PA estão com 8,10 metros de altura, de baixo até em cima. Ele ia botar dentro, não sei por que, não botou, achou melhor assim. Na hora de montar, ele instalando o programa dele, achou melhor botar nas orelhas, ao invés de colocar dentro. Da outra vez foi por dentro, né? Da outra vez foi por dentro e não tinha som para o gramado, era só som para as arquibancadas. A diferença hoje vai ser isso, que vai ter os front-fills, né? Exatamente. É o público no gramado. Da vez passada era só na arquibancada. Me explica aí como é que está a parte da segurança elétrica da Planeta Estrutura. A gente está com o grid, o tablado do palco aterrado, o grid da luz aterrado e o grid da coberta aterrado. Está vindo agora, por segurança, o aterramento do gradil das cadeiras, que a gente estava com problema de indução na grama. Agora a grama estava úmida e os cabos que estavam espalhados na grama estavam induzindo para a grade do público. Sem encostar em nada. E nem uma na outra também não estava encostada. Mas estava vazando um pouco, mas estava vazando pela umidade da grama. A gente vai aterrar tudo agora. Essa medida de segurança é porque ano passado você... Não tinha, né? Não, não tinha, né? E ano passado você levou um susto, não foi? Eu levei um susto aqui quando o sistema, a mesa, a gente estava no banco de reserva e a mesa estava no chão na grama. Estava em contato com a grama, quando eu fui plugar o cabo, aí vazou lá, pesado. Pesado. O instrutor aqui está com quantos moves? A gente está com 24 aparelhos, todos 5R, 24 para LEDs e 24 para 64 também na frente lá. E também 12 ribaltas fazendo aqui a ponta das passarelas. As passarelas. Toda é essa, né? Aqui é a banda do padre Reginaldo Banzotti fazendo a sua checagem. Vamos lá dar uma olhadinha aqui. O PA já está resalinhado aqui com o sistema. E a gente está indo aqui na próxima bateria. continuativa. Ele mudou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Vamos dar uma voltinha no campo para a gente ter uma ideia de como é que está a cobertura sonora Então a gente está vendo aqui o P.A. Ele está na fase de alinhamento de som, por isso é só um teste, está ainda valendo 100% A gente pode botar aqui o som bem distribuído em todo o ambiente aqui Nós estamos bem próximos aqui das arquivancadas A gente pode ver aqui que tem um vidro, vai fazer uma reflexão aqui Mas está bem direitinho aqui, estou chegando e está aí o som aqui Nada de combustível, na verdade existem os combustíveis, são naturais Esse aí todo só tem, mas você vê que é minimizado aqui pelo sistema de som Nós estamos aqui passando exatamente entre as duas caixas O público que vai estar na quina aqui Nessa quina aqui bem direitinho E a gente está passando Pode escutar que está bem Vamos aqui para o próximo, para a gente ver o que a gente tem a ideia A gente está andando em todo o gramado A gente pode perceber que a cobertura sonora está atendendo a todos Para o evento, muito bom Essa preocupação, a gente como técnico, parece sempre pelo melhor Porque o público, na verdade, é o nosso principal objetivo É muito bom Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto